O governo do estado do Paraná assinou na última quarta-feira um memorando de entendimento com a Rússia para testar e produzir a vacina Sputnik V, anunciada nesta semana pelo presidente Vladimir Putin e cuja eficácia no combate à covid-19 é vista com desconfiança pela comunidade internacional. Em uma videoconferência, Jorge Calado, diretor do Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, explicou que é um documento que trata da tecnologia e não gera compromisso neste momento. O memorando foi assinado entre o Tecpar e o Fundo de Investimento Direto da Rússia, com um aval via videoconferência do governador do estado, Ratinho Júnior, e do embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov. De acordo com o Calado, na próxima semana vai ser formado um grupo de trabalho para avaliar o resultado dos testes das fases 1 e 2 da vacina a serem entregues pela Rússia, enquanto a fase 3, a última antes da homologação, está em andamento. Além da Rússia, o Brasil tem duas vacinas na fase 3 de testes no país, uma desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica britânica AstraZeneca e a chinesa do laboratório Sinovac Biotech. Ainda na quarta, a Organização Mundial da Saúde informou que aguarda com impaciência para analisar o resultado dos testes clínicos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Rússia.